Bu! Oi, minhas lindas e minhas lindas também, tudo bom? Eu tô começando mais um vlog pra vocês e hoje o vlog é diferente E é um vlog que vocês me pediram muito já, que é mostrando como é que é lá na faculdade, né? Não tem nada de mais, mas eu vou filmar pra vocês mesmo assim, né? Espero muito que vocês gostem desse vlog, de passar uma noite na faculdade comigo E é isso! Vem comigo e não sai daí, tá? E é isso! 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 Esse é meu look trevosa pra faculdade Eu tô de legging preto, que é bem mais confortável Sempre prefiro ir mais confortável pra faculdade Eu tô com essa blusinha florida e com tênis nos pés E aqui é a minha mochila E eu já estou saindo Cheguei! Cheguei! O Jolo vai ser no laboratório Eu tô com vergonha de gravar, né gente? Pelo amor de Deus Quando eu chegar lá eu filme pra vocês Carol Carol Carol, dá oi Olá, Carolina! Até parece que estou... E aí, na série? Diz oi, amigo! Cadê? Gente! Ela amou fazer uma disciplina com a gente Ela amou fazer uma disciplina com a gente Como assim, meu Deus? Tipo... Oi, né? A gente vai indo lá e a gente gosta muito de din-din E a gente vai lá Tudo pra din-din Olha, essa é uma das nossas noites Nós somos sempre animados assim Com certeza! Não liguem porque eu tô sempre assanhada Do mesmo jeito, tá certo? É normal dela, né? É normal! É o meu normal! Ele tá abaixo hoje E eu não vou sair da minha raiz Não, sabe? Pois tá ótimo! Não vou filmar lá fora porque, né? Nós já tivemos muitas experiências Bastante! Só uma, né? No caso, né? Aqui é o din-din Aqui é a Lé Eu sou diva Oi, Manu! Gente, eu cheguei agora em casa da faculdade Eu não gravei mais pra vocês Porque não tinha mais nada pra gravar assim Hoje foi nossa primeira aula de bioimagem Então a professora falou mais sobre introdução E eu também não ia filmar a professora, né? Meu povo! Pelo amor de Deus! Esse vlog provavelmente ficou muito, muito curto Mas se vocês tiverem gostado Eu posso gravar outras vezes Confesso que eu fiquei com um pouco de vergonha assim Um pouco acanhada de gravar muita coisa lá na faculdade Mas enfim! Numa próxima eu fico mais solta E gravo mais pra vocês Se vocês quiserem, é claro! Tá bom? Então é isso! Muito obrigada por terem assistido até aqui Um super beijo, um cheiro Um abraço a todo mundo E até o próximo vídeo Ah, e não esquece de deixar o seu like aqui, tá? Beijo! Tchau! Tchau!